A gente tá numa geração muito delicada, né, cara? Que as pessoas não aceitam a opinião dos outros. Não, eu não aceito que o outro tenha opinião diferente da sua. É muito delicado, cara. E te acusa e te coloca... O que que tu acha sobre isso, Cris? Qual é a tua opinião sobre esse negócio? Eu discordo de ti, Cris! Do quê, por exemplo? Do quê? Porque eu vou te falar sobre as pessoas. Eu entendi o que ele falou. Eu discordo de ti, cara. Eu não acho absurdo... Não, eu acho que é isso, cara. As pessoas, elas estão se ocupando muito com a opinião dos outros, entendeu? As pessoas deixam muito o externo tocar o seu interno, né? E o que que tu achou da parada do MC Gui, aquele? Que o cara... A gente derreteu ele aqui, já. Não, eu te falei, eu mandei um direct pra ele, mandando ele a puta que pariu. Mas agora ele tá sendo ameaçado de morte, né? A família e ele, né? E ele perdeu o contrato, ameaçado a família. Ah, mas eu tinha que tomar ele uma pauleira, né? Uma pauleirinha... A família dele, não. Ele precisava tomar uma pauleira. Eu acho que o cara que faz isso, eu acho que ele não sabe o... É, né? O peso de uma mão no beijo. Assim, ó, a gente é contra a violência, né, Ligodinha? Não sei que precise. É, não sei que precise. Mas nesse caso ele não precisava a violência. Nesse caso precisava só alguém que colasse do lado dele e dissesse... Pá, olha só o parceiro. Colasse a orelha dele na cabeça. Tá te faltando muita... Uma raquetada na orelha dele. Visão de vida, assim, cara, sabe? Pra tu parar na frente de uma menina que é doente, que tá se tratando de uma doença, que está com a cabeça sem cabelos e começar a tirar onda dessa menina, porque ela tá fantasiada de um personagem da Disney. Presidente, tá te faltando uma educação, no mínimo, base, tá te faltando. Mas a resposta dele é que ele não sabia que ela tava em tratamento. Mas, cara, a colocação dele, a colocação dele, não importa se tá em tratamento. É uma criança, é isso que é... Exatamente. É uma criança, não importa se tá fazendo tratamento, se tá com uma pirulha... É uma criança, cara. É um ser humano, né, cara? É um ser humano, cara. Tá cabelo vermelho, azul, amarelo, você é pior. Criança é pior, velho é pior, mas é um ser humano. Nem se for criança, a pessoa em si. Tu não tem nada a ver, é o gosto da pessoa. E é isso que a gente falou agora, as pessoas não aceitam isso, né, cara? O diferente, elas querem que as pessoas tenham a sua opinião. Não, mas é que são duas coisas. Eu acho que, assim, ó... A primeira é um cara que é um cara popular, né? Porque é um cara que tem ali sete milhões de seguidores. Ele é famoso pra caramba. Não, ele é famoso, claro. Ele contribui com alguma coisa, embora a gente não concorde e tal. É diferente de um anônimo lá fazer um vídeo que também não é legal. Agora, ele, por sua vez, pode usar esse canhão dele, que é a rede social, que todos nós temos, pra contribuir com algo. Ele não tem o direito de expor ninguém. Não importa se a guria era doente, não importa se a guria tem o cabelo branco, vermelho, azústico, é preto, magro, gordo, não. Ninguém pode fazer isso. Principalmente um cara numa posição como ele, que nem nós aqui. Muito bom, Rafael. É, eu gostei. Gostei. Isso aí, Rafael. Rapaz do céu, olha. E te digo mais, sabia que ele aumentou o número de seguidores? Sim, porque tem debilóide pra tudo. Ah, mas é que são pessoas que também passaram a seguir ele pra tentar entender o cara. Tipo assim, tá, mas vamos entender esse cara. E por que ele fez isso? E outra, a rede social... Quem tá tomando de graça é o MC Guimê, né? Isso, a rede social tem MC Guimê. Isso, na verdade, é o pior de tudo, né, cara? Isso é o pior de tudo, né, cara? Coitado do cara, tá falando que não tem nada a ver com o pato. O Nego Di tá falando. Vai, Nego Di. Tchau. Tchau. Tchau.